Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouco do meu trabalho. Hoje eu vou fazer o levantamento de um apartamento no Leblon, na verdade é uma cobertura. Eu vou ir lá tirar todas as medidas para dar início ao projeto. E vou mostrar para vocês como que funciona esse processo de ele fazer o levantamento no local. E a importância dele para o projeto. Espero que vocês gostem desse vídeo, porque é algo super importante para quem faz estágio ou trabalho. Eu, por exemplo, faço esse serviço para diversos escritórios no Rio e em São Paulo. Acaba me gerando uma renda extra, então é algo super válido para você aprender. Então vamos lá pessoal, fiz uma vinheta para o vídeo, espero que vocês gostem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Olá pessoal, acabei de chegar aqui no apartamento para tirar as medidas. É uma cobertura aqui no Leblon e vou mostrar para vocês agora o que eu trago para fazer esse tipo de trabalho. Então pessoal, eu trouxe hoje a minha prancheta, que eu uso para apoiar as folhas. Aí eu trouxe algumas folhas A4. Eu trouxe também a planta impressa do projeto. Sempre que eu vou fazer o levantamento, eu pergunto se tem alguma planta da construtora. E aí eu uso como base e aí eu trago para cá para confirmar as medidas. O que é importante é a gente confirmar essas medidas. Por mais que eles tenham uma planta da construtora, sempre durante a obra acaba acontecendo algum imprevisto, alguma mudança. A gente precisa se prevenir e confirmar essas medidas. Também trouxe a minha trena laser, que eu vou mostrar para vocês como que funciona. Trouxe uma trena comum, trouxe um estojo com material para desenhar. E o mais importante também, algo para comer. Eu fui tirando as medidas de todas as paredes. Então pessoal, vou mostrar para vocês agora como que funciona essa trena eletrônica. Essa minha tem alcance de até 20 metros. Todas com alcances maiores, mas essa já me atende o suficiente. Quando a gente liga, já aparece o laser. Ela começa a apontar a medida a partir dessa base. Então o que a gente faz? A gente coloca essa base na parede E até onde ela for, aqui aparece a medida. Então por exemplo, eu apertei aqui E aqui está dando que dessa parede até a outra Tem 1,90m, está vendo? Aparece aqui. Então é bem simples. Para medir o pé direito, coloca a base dela no chão E mede até o teto. Eu acabei não falando, mas essa trena comum serve para medir pequenos espaços Aonde a gente não consegue medir muito com essa aqui E aí essa normal facilita bastante Agora eu vim aqui para o segundo andar da cobertura Alguns pontos que eu olhei que estavam diferentes Era o pé direito Que acaba tendo alteração por conta do gesso E também algumas paredes que não estavam na planta da construtora Pode ter sido construídas depois E agora eu vou medir essa parte de cima Vamos lá Terminei de tirar as medidas da parte interna do segundo andar Agora estou na parte externa da cobertura É importante não deixar nenhuma medida escapar Para amarrar tudo certinho no final Se vocês tiverem alguma dúvida sobre estágio Sobre faculdade de arquitetura Podem me mandar mensagem lá no Instagram Que eu respondo todo mundo Pessoal, vou mostrar essa vista para vocês Então pessoal, eu estava falando para vocês Sobre a importância de medir o apartamento Antes de iniciar o projeto Por exemplo Essa parte aqui, olha Ela não existia no projeto original A construtora entregou Não existia essa parte Então essa parte foi acrescentada depois A churrasqueira também não existia Olha, você pode olhar que o piso É diferente Do restante Agora eu vou dar uma olhada aqui em tudo que eu anotei Para ver se falta alguma informação importante Aproveitando para comer o biscoito Terminei de conferir minhas anotações Vi que não tem nenhuma informação faltando Agora eu vou para a última parte Que é tirar fotos de todos os ambientes Essas fotos vão auxiliar a pessoa que vai fazer o projeto Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no canal E me seguir lá no Instagram E até a próxima